Fala família, mais um dia de operação aí Vou trazer pra vocês um conteúdo bem legal Então já aproveita, já deixa o seu like aí, beleza? Já deixa o seu like e vou fazer uma mega de uma alavancagem Vou começar aqui com uma banca de 50 reais E vou tentar fazer um Soros nível 10, tá? Pra quem não sabe o que é Soros A gente sempre vai entrando nas operações Com a banca inicial, com toda a banca, né? A gente vai lucrando, entra com a banca Lucra, entra com a banca toda, tá? Então se tomar loss, a gente vai quebrar a banca E a gente vai estopar Então pra quem não sabe o que é Soros, acompanha aí Aproveita, ativa o sininho de notificação Então já vamos agora, sem enrolação Entrar no gráfico aqui Pra ver se a gente encontra uma oportunidade Vou diminuir minha imagem aqui E vamos pra cima, ó Já encontrei uma oportunidade aqui, ó Isso aqui tá interessante Vou entrar aqui, ó, vendido com 50 reais E vamos ver o resultado, beleza? Então enquanto rola essa operação aí Pra quem não me conhece, me chamo Kim Trader Já tô no mercado financeiro aí Já tenho mais ou menos 5 anos, tá? Um pouquinho mais de 5 anos E eu tô no mercado financeiro, de fato Começando por outros mercados, né? Comecei com Forex Comecei com Cripto E opções binárias Eu tô basicamente 3 anos e meio, beleza? E agora resolvi trazer esses conteúdos pra vocês Pelo YouTube Onde eu mostro os meus operacionais Hoje tô, inclusive, utilizando o ZigZag Beleza? ZigZag ZigZag E o estocástico, tá? Acompanha E bora pra cima Aqui, ó Restando nossos últimos 10 segundos Já tá derretendo nossa primeira mão Tá bem fácil essa operação Tá bem tranquilo Deixa eu ver se a minha imagem tá tranquila aqui também Tá tudo certo, beleza? Então 3, 2, 1 Lucro no bolso Família Essa operação foi bem tranquila Já mostrou um martelo ali pra gente A gente tem ali, na verdade Um martelo invertido Que é o Shooting Star Que mostra a reversão de tendência, beleza? Então nossa, a primeira mão de soro Já deu vitória Já estamos aqui com R$99 E já vamos mudar aqui o valor Pra R$99 Vamos ver aqui o nosso USD INR, família Vamos ver aqui Isso aqui tá interessante Olha essa vela forte aqui, ó Dependendo aqui, ó Já vou entrar vendido aqui, família Já vou entrar vendido Porque vai finalizar cheio essa vela E a próxima vai cair, tá, família? Então você que ainda Família, faltando 5 segundos Ele tem que retrair Tem que retrair Porque ele tem que reverter Olha só Nossa Nos últimos segundos, família No último segundo Conseguiu retrair A gente já conseguiu bater O nosso segundo take do dia Já estamos aí Com a segunda mão de soros Família, R$187 A minha meta é fazer 10 mãos de soros, tá, família? Hoje bate a nossa mão de soros Nível 10, tá? Então lembrando, família, também Que não é pra qualquer pessoa Fazer nível 10 de soros Pra ver se tá interessado Ó, isso aqui tá interessante também, família Olha quantas velas de retrações aqui Deixa eu analisar melhor Vou entrar aqui Porque vai dar vitória E eu acredito que vai cair Ó, família Ele desceu nos últimos segundos também O mercado hoje não tá colaborando muito não, hein, família? Mas tá... É lucro no bolso Tá bom Nosso terceiro Terceiro... Nível... Nível 3, né? Do nosso soros E lembrando, família Que se eu perder esse dinheiro Tranquilo, família Comecei com R$50 R$50 é um valor que eu posso perder Estou aqui pra arriscar, beleza? Família Nesse mercado aqui Só ganha quem arrisca Só ganha quem arrisca Você coloca lá um valor que você tá disposto a perder Né? Já tem que colocar isso na sua mente Você tem que estar disposto a perder E se perder, tudo bem, tá bom? Então já vamos mudar aqui pra nossa terceira mão aqui Quarta mão, aliás Quarta mão já 357 E assim a gente vai crescendo a nossa mão Vamos ver isso aqui Tá interessante, hein? Vou descer aqui Ó, já chegou no topo máximo Vai cair, família Vai cair Família, 5 segundos pra finalizar essa operação Operação bem tranquila Aqui eu vou explicar pra vocês Por que eu entre vendido nisso aqui, tá? Se a gente olhar pro ZigZag O ZigZag ele tá muito esticado Ele já mostrou retração, né? Uma vela de retração Com bastante pavio na parte de cima Então ele já mostra isso Que ele vai dar um respiro, né? Essa tendência de alta E olha só o nosso estocástico O nosso estocástico Ele tá muito, muito sobre Sobrecomprado Olha só como Sobrecomprado, não Perdão, família Sobrevendido, tá? E olha só como ele tá Já mudei a nossa mão aqui Pra 667 Eu vou entrar vendido aqui Porque ele vai cair A vela esticou Então ele vai pegar aqui Nesse segundo toque Da zona de resistência E ele vai cair, beleza? Ó, família 3, 2, 1 O lucro no bolso aqui Ó, esse foi lindo O ZigZag bem tranquilo A operação, tá? Operação de suporte e resistência Bem tranquilo Que ele é a base Se você não tiver ele consolidado O restante é bem difícil, tá, família? Ó, vou entrar comprado aqui, ó Ó, peraí Peraí No ponto certo Vou entrar aqui, ó Boa O ponto foi bom isso aqui Olha só o nosso estocástico Como ele tá Ele tá muito, muito lá embaixo Vocês tão vendo que ele tá tocando Na nossa linha azul? Isso significa que ele já tocou No fundo máximo E fora Que a gente tem uma confluência Dessa zona de suporte Então a gente tá numa zona lateralizada E ele vai subir Ó, família Essa também foi Foi tranquila aqui Beleza? Eu tava pensando em algumas coisas aqui Até tava pensando em como que eu poderia Já vou mudar aqui a minha mão Antes que eu esqueça Vou colocar 2.400 aqui Tá? Não vou colocar certinho não Vamos lá Vamos procurar nossa próxima entrada Se não me engano Já estamos na mão 8 Já estamos Será que já estamos na 8 8 8, 7, 8 Então Lembrando que se eu acertar essa Ele vai dobrar Né? A partir daqui Vai dobrar Vai quase 5.000 reais de lucro Tá? Já estamos chegando no finalzinho Das nossas operações Família O importante É... A gente conseguir bater essa metinha hoje Eu quero muito bater essa meta hoje Vamos ver Ó, isso aqui tá interessante Suporte e resistência Família Aqui ó Tá vendo? Zona de suporte Ele vai romper Porque Já deu ali ó Já disse ó Vou entrar vendido aqui Pra próxima vela família Porque ele vai romper Tá? O nosso zigue-zague também Mostrando fundo Pra ser atingido Beleza? Vamos pra cima Ó família Faltando nossos últimos 5 segundos Aqui ó Hum... Será que vai dar bom? Nossa família Quase Meu Deus do céu Nós estamos aqui Com 4.500 reais Quase Vamos ver aqui O nosso USDBRL Família Olha só O nosso zigue-zague aqui ó Quase mostrando Um padrão de Ombro, cabeça a ombro Família Vocês conseguem ver A importância Do nosso zigue-zague? Como ele consegue Identificar pra gente aí Mas olha só Essa vela aqui Ele vai retrair Família Padrãozinho de Reversão de tendência Ombro, cabeça a ombro Pra quem não conhece Esse padrão aí Me segue no Instagram Que eu ensino pra vocês De forma detalhada Como que se opera Com ombro, cabeça a ombro Beleza Ó família Olha só Essa operação De reversão de tendência Ombro, cabeça a ombro É ficha família Lucro no bolso Gostei Foi a minha primeira operação Que foi assim Linda, linda Beleza Ombro, cabeça a ombro Bem tranquilo É só você analisar Tira um print Dessa operação Beleza E vamos pra cima Próxima operação Vamos ver O nosso Aldicad Olha só Ele não caiu Não rompeu Nossa zona de suporte Ele tá querendo atingir Pela terceira vez Na zona de resistência Aqui é ficha Próxima família Suporte e resistência Aqui ó Pra próxima vela Vai cair Estamos numa zona Bem lateralizada Já mostrou nosso estocástico Também ali É lucro no bolso Família Lucro no bolso Com suporte e resistência Que é a base É o básico do básico Beleza Esse aqui é bem tranquilo A operação Já estamos aqui Com 15 mil reais Família Me fala Fala sério Qual mercado Que você vai conseguir Alavancar De 50 Pra 15 mil Reais Família Vamos ver aqui Vocês estão vendo aqui Zona de resistência Beleza Vocês conseguiram enxergar Resistência Já tirou um print Pra vocês conseguirem Identificar Logicamente Família Não vou detalhar Não vou detalhar Pra vocês Todos os filtros De entrada Filtro de não entrada Não vou identificar Pra vocês Tudo de forma detalhada Então Eu vou passar Pra vocês Aqui a visão Pra quem quer Aprender comigo Eu tenho a minha mentoria Deixa eu apertar aqui Primeiro que vai subir Vai continuar Esse fluxo de alta Beleza Já vou entrar aqui Com os nossos 15 mil reais Ele vai subir Então pra quem quer Aprender tudo isso De forma detalhada Com todos os filtros Gatilhos É só me seguir No Instagram Onde eu disponibilizo A minha mentoria Família A minha mentoria Pra que vocês possam Realmente aprender De forma bem detalhada Lembrando que Tenho 5 anos de mercado E não é fácil Fazer essas alavancagens Assim brutas Beleza Mas Quando você tem tempo De tela Você consegue fazer Não é sempre que a gente consegue Mas Se eu tomar loss E eu perder o dinheiro Também vou postar aqui Pra vocês Beleza Família Vou entrar aqui Nessa última operação Beleza Não vou arriscar mais Acho que tá bom demais Olha só Uma taxa foi loss Eu acho Mas não tem problema Chegamos aí 24 mil reais Já tá bom demais Eu não vou mais arriscar Já tá muito bom De 50 para 24 mil Se você também quiser aprender A fazer essas alavancagens Você quer aprender aí Todo o price action Que eu ensino Me segue nas redes sociais Já se inscreve Nesse canal aqui Ativa o sininho de notificação Cria a sua conta Que está aqui no link Abaixo Beleza Eu não testei Essas mais recentes Que tem por aí Mas a Cotex É onde eu tô conseguindo Alavancar Tô conseguindo Viver do mercado Beleza O saque também cai No máximo um dia Já teve vezes Caiu em dois dias Mas no máximo um dia Na maioria das vezes Ele paga Beleza Então é isso Até a próxima família